Um dos grandes sonhos da humanidade é realizado mais uma vez pelo piloto suíço Yves Rossi. Conhecido como Homem-Jato, ele cruzou o céu do estado americano de Wisconsin voando como um pássaro. Toda a façanha foi escoltada por um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial B-17. O passeio, movido a asas com quatro turbinas, faz parte dos testes para o evento aéreo que vai acontecer em Oscoste entre 1º e 4 de agosto. Esta não é a primeira vez que o suíço encanta o mundo. Ele já cruzou o Canal da Mancha e os desfiladeiros do Grand Canyon. Sempre um grande espetáculo de beleza e coragem. Legenda Adriana Zanotto